Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Ai Amigos Esportes na internet, apresentado por mim Ricardo Nimi, trazendo aí sempre muita informação, muita notícia, muita programação sobre automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas, tanto aqui na região metropolitana de Campinas, como no aglomerado urbano de Piracicaba. Hoje é sexta-feira, nós vamos estar aí falando muito sobre o que? Futebol e também as outras modalidades em destaque aí para você que adora curtir o esporte aí no seu fim de semana. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. Automobilismo Basquete Futebol Vôlei E outras modalidades Ai Amigos Esportes E já estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta sexta-feira, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer aí no fim de semana com o Campeonato Brasileiro da Série A 2017. Campeonato Brasileiro Série A No complemento da sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, jogo realizado no Couto Pereira em Curitiba ontem à tarde, Curitiba e Bahia não saíram do 0 a 0. E no Maracanã, o vice-líder Grêmio de Renato Gaúcho venceu o Fluminense de Abel Braga com gols de falta em cada tempo pelo Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, o lateral-direito Edilson cobrou falta da intermediária e a bola foi dormir no ninho da coruja do goleiro Júlio César do Fluminense. E aos 34 minutos do segundo tempo, o Luan cobrou falta na gaveta de Júlio César e garantiu a vitória do Grêmio, que continua na cola do líder Corinthians e enfrentará o cruzeiro de Mano Menezes no Mineirão só na próxima segunda-feira. Já o Fluminense caiu para a décima colocação e terá clássico carioca no domingo contra o Flamengo. Classificação A classificação após sete rodadas, o líder é o Corinthians, 19 pontos, segundo vem o Grêmio com 18, terceiro é o Curitiba com 14, quarto é a Chapecoense com 13, quinto o Santos com 12, sexto é o Bahia, sétimo São Paulo, oitavo Cruzeiro, nono Ponte Preta, décimo Fluminense, décimo primeiro Flamengo, todos com 10 pontos. Décimo segundo é o Vasco, décimo terceiro Botafogo, ambos com 9 pontos, décimo quarto é o Esporte com 8, décimo quinto Palmeiras com 7, décimo sexto Atlético Goianiense, décimo sétimo já na zona do rebaixamento, Atlético Mineiro com 6 pontos, décimo oitavo é o Vitória, décimo nono Havaí, vigésimo Atlético Paranaense, todos com 5 pontos. Próximos jogos A abertura da oitava rodada está programada para o sábado, 17 de junho, às 4 horas da tarde, no Olímpico Pedro Ludovico, encontro de atléticos entre o Goianiense que recebe o Paranaense. Mais tarde, às 7 horas da noite, em São Januário, tem Vasco e Havaí. E às 9 horas da noite, no Pacaembu, a Ponte Preta enfrentará o Santos. No domingo, às 11 horas da manhã, no Couto Pereira, em Coritiba, o Coxa recebe o líder Corinthians. Às 4 horas da tarde, tem Clássico Carioca no Maracanã, Fluminense e Flamengo. No mesmo horário, no Morumbi, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro. Também neste horário, o Palmeiras vai até Salvador, na Fonte Nova, enfrentar o Bahia. No Índio Condá, em Chapecó, tem Chapecoense e Botafogo. Às 7 horas da noite do domingo, na Ilha do Retiro, tem Clássico lá do Nordeste, entre Esporte e Vitória. E na segunda-feira, 19 de junho, às 8 horas da noite, no Mineirão, tem Jogão de Cruzeiro de Mano Menezes, enfrentando o Grêmio de Renato Gaúcho. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br. Clique em Esportes, em seguida, em Campeonato Brasileiro. E agora, no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da A1. E ontem aconteceram os jogos de ida das quartas e final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017 da A1. No jogo da Estádio da Gávea, o Flamengo arrancou empate heróico nos minutos finais com o Iranduba do Amazonas em 2x2. No primeiro tempo, os gols foram todos do Iranduba, com Sorriso aos 30 minutos e Driele aos 45. E no segundo tempo, os gols foram do Flamengo, com Raquel aos 44 minutos e Bárbara já nos acréscimos. Um novo empate pelo mesmo placar leva a decisão para a cobrança de penalidades. O jogo da volta acontecerá na próxima quarta-feira, 21 de junho, às 9h da noite, na Arena da Amazônia, em Manaus. Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira. No outro jogo da tarde de ontem, Caçador Santa Catarina, o Rio Preto venceu o Kinderman. O único gol da partida foi de Maiara aos 39 minutos do primeiro tempo. Agora, a equipe paulista precisa apenas de um empate para avançar à semifinal. O jogo da volta será na próxima quarta-feira, 21 de junho, às 3h da tarde, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E também na tarde de ontem, na Arena Barueri, o Santos goleou o Aldax, está com o pé na semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da A1. O primeiro gol santista aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, com ela a artilheira Soli James. No segundo tempo, Brenna aproveitou o cruzamento e testou para o gol, para ampliar para o Santos. E quase no finalzinho da partida, Soli James cruzou e Gustina do Aldax fez contra. O Santos agora pode perder por até dois gols de diferença, que estará na semifinal. O jogo da volta acontecerá na próxima terça-feira, 20 de junho, às 7h da noite, na Vila Belmiro, em Santos. Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E na noite de ontem, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, o Corinthians venceu a Ferroviária de Virada, com todos os gols na primeira etapa, no último jogo pelas quartas e final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da A1. Aos 26 minutos do primeiro tempo, após o escanteio na área do Corinthians, a bola sobrou para a parte da Ferroviária, que de fora da área acertou um lindo chute no ângulo da goleira corintiana. Golaço da Ferroviária! Aos 33 minutos, Nenê do Corinthians invade a área e Isabela da Ferroviária faz falta. A árbitra assinala pênalti e ainda a lateral direita recebe cartão amarelo. Na cobrança, Bianca Brasil cobrou com categoria, empatando a partida. E aos 39 minutos, Bianca Brasil faz jogada pela linha de fundo e cruza na área para Amanda completar para o fundo das redes. O Corinthians agora jogará por um empate ou até derrota por um gol de diferença. Já a Ferroviária terá que vencer por dois gols de diferença. Se o placar se repetir a favor da equipe do interior, a decisão será nas cobranças de penalidades. O jogo da volta acontecerá na próxima quinta-feira, 22 de junho, às 6h15 da tarde, na Arena Barueri. Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira! E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série B 2017. Se você quiser, pode dançar lá no dia! Campeonato Brasileiro Série B A classificação da Série B, o líder é o Juventude com 17 pontos, segundo o Guarani de Campinas com 15, terceiro o Vila Nova de Goiás com 14, quarto é o Santa Cruz, quinto o Internacional, ambos com 12 pontos, sexto é o Goiás com 11, sétimo o Paissandu, oitavo o Ceará, nono o Oeste de Barueri, todos com 10 pontos, décimo é o Paraná Clube, décimo primeiro Londrina, décimo segundo América Mineiro, décimo terceiro ABC de Natal, todos com 9 pontos, décimo quarto é o Figueirense, décimo quinto Brasil de Pelotas, ambos com 8 pontos, décimo sexto é o CRB, décimo sétimo é o Luverdense, ambos com 7 pontos, décimo oitavo é o Criciúma, décimo é o Dona Boa Esporte, ambos com 5 pontos, vigésimo é o Náutico com 2 pontos. Próximos jogos A abertura da oitava rodada da Série B acontece hoje, sexta-feira, 16 de junho, às 7h15 da noite no Heriberto Ulci, o Guarani de Campinas enfrenta o Criciúma, às 8h30 da noite duas partidas, tem Ceará e Luverdense no Castelão, e no Dorival Brito tem Paranaclube e Figueirense, e às 9h30 da noite no Serra Dourada é a vez de Goiás e ABC. Já no sábado, 17 de junho, às 4h30 da tarde, quatro partidas. No Arruda tem Clássico de Santa Cruz e Internacional, lá em Varginha é a vez de Boa Esporte e Náutico, no Mangueirão tem Pai Sandu e Juventude, no Rei Pelé tem CRB e Londrina. Às 7h da noite também do sábado, em Pelotas tem Brasil e Vila Nova. E encerrando a rodada às 9h da noite na Arena Barueri, tem Oeste e América Mineiro. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa Aiamigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo, e irá acontecer no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série C 2017. Campeonato Brasileiro Série C A classificação do Grupo B, o líder é o Volta Redonda com 10 pontos, segundo o Botafogo de Ribeirão, terceiro é o Ipiranga, quarto o Bragantino, quinto o Tupi de Minas, sexto o São Bento de Sorocaba, todos com 8 pontos, sétimo é o Joinville com 6, oitavo é a Tombense com 5, nono o Macaé com 4, em décimo o Mojimirim com 1 ponto. Próximos jogos A abertura da sexta rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C acontece neste sábado, 17 de junho, às 13h30 da tarde, com duas partidas. Em Tombos tem Tombense e Bragantino, e no Vaio Chaves, em Mojimirim, o Sapão recebe o Tupi de Minas. Também no sábado, às 6h da tarde, no Raulino de Oliveira, tem Volta Redonda e Ipiranga. No domingo, às 3h da tarde, na Arena Joinville, tem Joinville e São Bento. E às 4h da tarde, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Macaé, do Rio de Janeiro. Classificação A classificação do Grupo A, o líder é o CSA, segundo o Fortaleza, ambos com 10 pontos. Terceiro é o Botafogo da Paraíba, quarto é o Remo, quinto o Sampaio Correia, todos com 8 pontos. Sexto é o Confiança com 7, sétimo é o Motoclube, oitavo é o Salgueiro, nono o Asa, décimo o Cuiabá, todos com 4 pontos. Próximos jogos A abertura da sexta rodada do Grupo A acontece hoje, sexta-feira, 16 de junho, às 8h da noite, no Rei Pelé, tem CSA e Confiança. No sábado, às 4h da tarde, no Castelão, é Motoclube e Asa de Arapiraca. No domingo, às 4h da tarde, no Salgueirão, tem Salgueiro e Cuiabá. Às 6h da tarde, no Presidente Vargas, tem Fortaleza e Sampaio Correia. E na segunda-feira, 19 de junho, às 9h da noite, no Almeidão, tem Botafogo da Paraíba e Remo do Pará. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br. Clique em Esportes. Em seguida, em Campeonato Brasileiro. E agora, no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana, no Campeonato Brasileiro da Série D 2017. Campeonato Brasileiro. Série D. A classificação do grupo A15. O líder é o operário de Ponta Grossa do Paraná, com 9 pontos. Segundo, Brusque de Santa Catarina, com 7. Terceiro, São Paulo Gaúcho, com 4. Em quarto, 15 de Piracicaba, com 3 pontos. É por causa que eu faço mexitinho, faço gostoso. Próximos jogos. Assim faço, é porque eu faço mexitinho. A abertura da quinta e penúltima rodada do grupo A15 está programada para hoje, sexta-feira, 16 de junho, às 8h da noite, no estádio municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba. O 15 faz jogo de vida ou morte contra o Brusque de Santa Catarina. E no domingo, às 3h da tarde, lá em Ponta Grossa, tem Operário e São Paulo Gaúcho. Classificação. A classificação do grupo A14. O líder é o Red Bull de Campinas. Segundo, Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ambos com 7 pontos. Terceiro, Espírito Santo, com 5. Em quarto, a Caldense de Minas, com 3 pontos. É por causa que eu faço mexitinho, faço gostoso. Próximos jogos. Assim faço, é porque eu faço mexitinho. A abertura da quinta e penúltima rodada do grupo A14 acontecerá no sábado, 17 de junho, às 4h da tarde, lá em Poços de Caldas, o Red Bull Brasil de Campinas enfrenta a Caldense. E mais tarde, às 4h30, lá no Espírito Santo, tem Espírito Santo e Boa Vista. É porque eu faço mexitinho, eu faço gostos de mim. Classificação. É porque eu faço mexitinho, eu faço gostos de mim. A classificação do grupo A12. A líder é a portuguesa carioca, com 10 pontos. Segundo, Itubiara, de Goiás, com 7. Terceiro, o RT de Minas, com 6. Em quarto, o Aldax, de São Paulo, que ainda não pontuou. É por causa que eu faço mexitinho, faço gostoso. Próximos jogos. Assim faço, é porque eu faço mexitinho. A abertura da quinta e penúltima rodada do grupo A12. Está programada para o sábado, 17 de junho, às 3h da tarde. O Aldax vai até o luso-brasileiro enfrentar a portuguesa carioca. Já no domingo, lá no estádio JK e Itubiara, tem Itubiara e o RT de Minas. É por causa que eu faço mexitinho, faço gostoso em mim. Classificação. É por causa que eu faço mexitinho, faço gostoso. A classificação do grupo A13. O líder é o Bangu, do Rio de Janeiro, com 7 pontos. Segundo, a Desportiva, do Espírito Santo. Terceiro, o Vila Nova, de Minas Gerais. Ambos com 5 pontos. Em quarto, a portuguesa de Desportos, com 4. É por causa que eu faço mexitinho. Faço gostoso. Próximos jogos. A abertura da quinta e penúltima rodada do grupo A13. Está programada para o próximo sábado, 17 de junho, às 7h da noite, no Canindé. Tem Portuguesa de Desportos e Bangu, do Rio de Janeiro. E no domingo, 18 de junho, às 4h da tarde, no Castor Cifuentes, em Minas Gerais. Tem Vila Nova e Desportiva do Espírito Santo. É por causa que eu faço mexitinho, faço gostoso em mim. Classificação. É por causa que eu faço mexitinho, faço gostoso. A classificação do grupo A16. O líder é o São Bernardo, com 9 pontos. Segundo, o Inter de Lages, com 6. Terceiro, Foz do Iguaçu, do Paraná. Quarto, Novo Hamburgo. Ambos com 4 pontos. É por causa que eu faço mexitinho. Faço gostoso. Próximos jogos. É por causa que eu faço mexitinho. Hoje, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, tem Novo Hamburgo e Foz do Iguaçu. Já na segunda-feira, 19 de junho, às 8h da noite, lá no Vidal Ramo Júnior, em Lages, tem Internacional e São Bernardo. É por causa que eu faço mexitinho. Eu faço gostoso em mim. É por causa que eu faço mexitinho. Eu faço gostoso. A classificação do grupo A17. O líder é o São José Gaúcho, com 9 pontos. Segundo, o Ituano, com 7. Terceiro, o Metropolitano, com 4. Em quarto, o PSTC do Paraná, com 3 pontos. Próximos jogos. A abertura da quinta e penúltima rodada do grupo A17 está programada para o próximo sábado, 17 de junho, às 5h da tarde. Lá no SESI Blumendal, tem Metropolitano e São José Gaúcho. E no mesmo horário, no Dr. Noveli Chúnior, em Tu, tem Ituano e PSTC do Paraná. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br. Clique em Esportes. Em seguida, em Campeonato Brasileiro. E agora, no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no seu fim de semana, no Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2017. A classificação do Grupo 1 do Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2017. O líder é o Rio Preto, com 30 pontos. Segundo, a Ponte Preta de Campinas, com 26. Terceiro, a Ferroviária de Araraquara, com 21. Quarto, o Aldax, com 18 pontos. Quinto, é o 15 de Piracicaba, com 12. Sexto, o Botafogo de Ribeirão, com 9. Sétimo, a Francana, com 7. Oitavo, o Rio Branco de Americana, com apenas 1 ponto. A décima segunda rodada do Grupo 1 está programada para o próximo domingo, às 3 horas da tarde. Lá no Estádio Municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba, tem 15 de Piracicaba e Francana. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, tem Ferroviária e Laudáques. Lá no Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, tem Rio Preto e Botafogo de Ribeirão Preto. Já em Valinhos, no Eugênio Francisquine, as meninas da Ponte Preta recebem as meninas do Rio Branco de Americana. A classificação do Grupo 2 do Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2017. O líder é o Corinthians, segundo vem o Santos, ambos com 29 pontos. Terceiro é o São José, com 20. Quarto, a Portuguesa, com 17. Quinto é o Tabaté, com 10. Sexto, em Budazarte. Sétimo, Juventus. Os dois com 8 pontos. Em oitavo, Centro Olímpico, com 4 pontos. A abertura da 12ª rodada do Grupo 2 acontece neste sábado, às 7h30 da noite, tem Centro Olímpico e Embu das Artes. Já no domingo, às 11h da manhã, no CT da Portuguesa, tem Portuguesa e Taubaté. A Vila Belmiro recebe, às 3h da tarde, Santos e São José. E na Arena Barueri, às 13h30 da tarde, tem Corinthians e Juventus. O programa Ai Amigos desta sexta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana a todos. Curta aí a sua família, os seus amigos, passeie, faça tudo o que tem aí. E não deixe de acompanhar Aireus Esportes, porque na segunda-feira nós estaremos aqui trazendo tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. E graças a Deus, hoje já é sexta-feira. Automobilismo Vôlei E outras modalidades Ai Amigos Esportes Ai Amigos Esportes Ai Amigos Esportes Ai Amigos Esportes